E aí galera que curte o nosso canal, vamos para mais uma notícia. Movimentos conservadores de Rondonópolis em Mato Grosso inauguraram na manhã desta segunda-feira um outdoor chamando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de bandido e traidor. Abre aspas. Aqui esse bandido é reconhecido como traidor da pátria. Fora maldito. Fecha aspas. Diz o cartaz, pago pelo movimento conservador e pelo grupo canhota não. O outdoor fica às margens da BR-364 perto de um posto da Polícia Federal. Outros iguais serão espalhados pela cidade em ruas e avenidas. O PT não gostou do cartaz e afirmou que deve acionar a justiça eleitoral por meio de representação contra a empresa responsável pela publicidade. Para o partido, a placa com a foto do ex-presidente, o texto pejorativo, configura crime eleitoral com propaganda extemporânea negativa contra Lula. Já o movimento conservador disse o seguinte. Queremos por meio desta, agradecer publicamente os petralhas de Mato Grosso pela divulgação gratuita do novo outdoor instalado na entrada de Rondonópolis. Apesar de desnecessária, a ajuda foi bem-vinda e ajudou a espalhar ainda mais os anseios da nossa população, formada por pessoas de bem que repudia bandidos. Bom, moçada, beleza? Pessoal, nós estamos aqui em frente do outdoor, que foi colocado aqui por uma iniciativa popular do povo de Mato Grosso, do povo da direita, mostrando a realidade do nosso país e o que o nosso país vivia até então. E como tudo que a esquerda faz é pela metade, é o borrado, ou muito baixinho, Os caras vieram aqui para rasgar, para arrancar, para tentar tirar. Tiraram só um pedacinho. Não deram conta de tirar tudo. Nem com todo o esforço do mundo, espirta, você consegue se sobressair. Na verdade, o povo brasileiro está se levantando para mostrar para vocês que nós queremos um espaço. Um país de direita, sem ladrão, sem romalheira, sem assalto aos cofres públicos. Por isso que o povo está se manifestando. E vocês, nem para o outdoor, nós temos um ser, nós somos um pedacinho. Um abraço, moçada, querida pessoa. E você, o que pensa desse assunto? Dei sua opinião nos comentários, ela é muito importante para nós. Dei sua opinião nos comentários, ela é muito importante para nós. Obrigado.